Madrugada, neuroses não metem, não restam mais nada Tantos inconsequentes, minha mente é blindada Faz mais tempo que o dia de gata Não faz mal tu vir aqui em casa E do nada me telefona Muito doida, ela gosta da minha onda Não vejo treta não Discutindo com outra só pra poder ter minha atenção E na estação pra poder comprar o bagado Pra diluir, mas não vou dar não Tô andando pelo certo, pela contramão Antes minha vida tava mó, ó confusão Desculpa baby, tenho um bom coração Antes de te conhecer eu tava mal Sei mais também tá legal, eu nem espero aval Desde que eu saio do vau, minha vida tem sido outra Ainda gasto meu dinheiro com coisa boba Sei que isso não é uma boa, agora eu gosto e eu compro outro Eu quis surar essa bolha com algo mais afiado Eu vou dormir nessa porra, eu sei bem quem tá doado Lembro dos que falam mal Pra quem falam mal Sua batida eu carrego do coração Substância no copo da gata né Não quer ficar sóbita, ela quer ficar mais louca do que eu tava Ela não sabia amar E se ela soubesse, tava querendo sentar Se eu pudesse te encolava em mim, não quero largar Quando nós vai foder, vamos combinar Quando você vem me ver, não gosto de lembrar O vento descer, surpreendente suas palavras Infelizmente ainda tenho umas em horóis Minha bala muito quente, parecendo um hot dog Eu te acerto, enchei o carro, minha mira é de dois Sei pra me parar, mas mano eu sou trem em bala Infelizmente ninguém me para né Pode ser até superman, mas não testa minha fé Descilando de Nike, yeah Doze gramas de pá que eu boto na B Tchau Tchau Tchau